E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubes NFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a mudança que aconteceu no Botafogo de uns anos pra cá Botafogo volta a ter muitos jogadores podendo ser convocados pra seleção brasileira Seleção Brasileira e Botafogo, pra quem entende um pouco mais de história do futebol Sabe que sempre foi uma ligação muito forte, que já deu muito certo pro Brasil lá no passado Ser campeão de Copa do Mundo, ser visto como uma das seleções mais fortes, a mais forte do mundo Muito por conta do Botafogo também, que formou vários jogadores, que entregou vários jogadores para a seleção brasileira Não à toa o Botafogo ainda é o clube que mais cedeu jogadores pra seleção na história Olha, esse é um feito muito grande do Glorioso e não pode ser esquecido E na pré-lista de convocação pra seleção brasileira do técnico Dorival Júnior que saiu ontem O Botafogo tem alguns nomes, Botafogo volta a ter quatro nomes na pré-lista da seleção brasileira E com fortes chances de irem para a lista final E eu ainda completo colocando mais um nome do Botafogo que tá lesionado Mas que tem potencial pra jogar na seleção brasileira Que tem potencial pra ser convocado e elevar o nível da nossa seleção Botafogo e seleção brasileira sempre foi uma parceria de sucesso E tem tudo pra voltar a ser O Botafogo voltando a ser um dos times mais fortes do futebol brasileiro Disputando títulos E só mostrando também, cara, que assim Jogador que vem pro Brasil, que vem pro Botafogo e que joga bem, performa bem Ele tem tudo pra ser convocado pra seleção brasileira O Botafogo é uma porta pra você jogar na seleção Isso aí ninguém tem dúvida Não à toa você vem vendo vários jogadores até com mercado na Europa Retornando pro futebol brasileiro e muitos pro Botafogo E aí você pergunta pra ele Cara, o que que te fez voltar pro futebol brasileiro? O que que te fez vir pro Botafogo? E eles sempre citam o fato do Botafogo ser uma porta pra seleção brasileira E isso é bem verdade, tá se comprovando Então vamos comentar sobre isso agora Antes de começar o vídeo, vai fazer sua aposta no jogo de hoje que tem aí Destaque pra partir entre Corinthians e Fortaleza Jogo de volta da Sul-Americana Que as melhores cotações é na Pagbet No primeiro link do comentário fixado Se apostando pelo meu link, tu sabe que tem ainda muito mais sorte Show, bora pro vídeo O Botafogo tem simplesmente quatro nomes de seus atletas Na pré-lista de convocação para a seleção brasileira Entre esses nomes está o lateral esquerdo Alex Teres Que na minha opinião é muito mais jogador do que o Guilherme Arana Que vem sendo titular da seleção brasileira E o Alex Teres que aí chegou a muito pouco tempo do Botafogo Fez somente duas, três partidas O Alex Teres Tendo uma continuidade de jogos Jogando bem, ele tem tudo para voltar a ser o lateral esquerdo da seleção brasileira Você colocando ele lado a lado com o Guilherme Arana chega a ser covardia Alex Teres é muito mais jogador É um cara mais experiente É um jogador mais rodado do futebol europeu É um jogador que tem cruzamento melhor É um jogador que tem drible melhor Tem passe melhor Eu vejo ele como muito mais jogador do que o Guilherme Arana Que é o cara que vem sendo convocado Para a seleção brasileira na lateral esquerda Assim, eu não gosto tanto do futebol do Arana Acho que ele acrescenta muito pouco no Atlético Mineiro E na seleção brasileira menos ainda É um jogador a menos Alex Teres com certeza é mais jogador do que o Guilherme Arana E aí é um acerto, um ponto para o Dorival Júnior Que está buscando jogadores que realmente podem elevar o nível da nossa seleção Alex Teres é muito bom jogador Não tenha dúvidas disso Poder pegar o ritmo de jogo ideal aqui no Brasil Vai brincar na lateral esquerda do Botafogo Esse é o primeiro nome Segundo nome é o Luiz Henrique Que já foi convocado na última data FIFA Fez bons jogos pela seleção brasileira O Dorival Júnior gostou da desenvolver do atleta Não somente nos jogos Mas também nos treinamentos Luiz Henrique é um potencial muito grande E você olhando para os pontos da seleção brasileira Se você pegar no último jogo Até que o Brasil perdeu para o Paraguai O ponto mais ativo Que mais buscou o jogo Que mais buscou fazer algo diferente Foi o Luiz Henrique Então eu vejo como muito merecido Novamente eles estão na pré-lista E devem ser convocados Eu acho que tanto Teres como Luiz Henrique Devem estar na lista final Para essa próxima data FIFA Luiz Henrique Nem preciso falar É o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente O cara que mais entrega Ele entrega em gols em assistências Em performance Jogando dentro de campo Muito grato Igor Jesus Para alguns uma surpresa Mas quem acompanha já aqui o nosso canal Sabe que o Igor Jesus Tem várias características Que agradam ali os treinadores Igor Jesus é um centroavante voluntarioso Na hora de marcar Ajuda na marcação pressão É um centroavante que faz muito bem o pivô Sai muito bem da área Para gerar espaço para os pontas É um centroavante Que consegue organizar o jogo do time Prende a bola É bom no jogo aéreo É bom finalizador E tem uma boa velocidade também O Igor Jesus Ele tem todos os pré-requisitos Para ser um grande centroavante E é muito jovem ainda Tende ainda a se desenvolver Foi um achado do Botafogo Que chegou a custo zero Livre no mercado E que agora com pouco tempo Já jogando no Botafogo Pelo futebol Que ele vem jogando junto com a equipe Com o grupo Já deve ganhar Sua primeira oportunidade Na seleção brasileira Eu gosto muito do Igor Jesus E você pegando os centroavantes Atualmente ali da seleção brasileira Para mim Ele está no mesmo nível Para brigar por posição E quem sabe até Consiga ter um desempenho melhor Ele é mais centroavante Do que os centroavantes Que estão sendo convocados Eu gosto muito também Do João Pedro Que joga no Brighton Acho também que é um bom centroavante Mas o Igor Jesus Seria importante estar no grupo Que ele entrega uma característica Um pouco diferente Da do João Pedro Eu acho ele mais centroavante Centroavante E até já tem um certo entrosamento Com o Luiz Henrique É mais um cara Que deve ganhar oportunidades Na seleção brasileira E o outro É o goleiro John Que também vem se destacando Pelo Botafogo Goleiro que a cada dia que passa Vem amadurecendo A cada jogo Muitos comentavam Ah o John não pega pênalti Pegou pênalti Ah o John fala em alguns jogos Ele deixou mais de falhar Uma coisa que é certa Todo goleiro falha Todo goleiro falha E o John é um goleiro Que ele falha a pouco E que garante 3 pontos E outro ponto também Assim que eu enxergo Como positivo no John Que ele é um bom goleiro Jogando com os pés Um goleiro que eu acho assim Muito bom Debaixo das traves É o goleiro do meu time Que é o Vasco O Léo Jardim Debaixo das traves É muito bom Espetacular Com os pés Ele deixa um pouco a desejar Se o Léo Jardim fosse Bom com os pés Ele seria um goleiro Muito completo O John é um goleiro Que é um pouco melhor Já com os pés Então o John é mais um cara Que está na pré-lista Da seleção brasileira E que deve ganhar Uma oportunidade Em breve Deve ser convocado Deve ser observado Nos treinamentos E tudo mais E agora falando Sobre dois jogadores Do Botafogo Que eu vejo com muito potencial Para em breve Também ganharem oportunidades Na seleção brasileira Primeiro é o lateral direito Vitinho Do Botafogo Que veio ao futebol brasileiro Para buscar uma vaga Na seleção Tem potencial A seleção brasileira Está muito carente De lateral direito E o Vitinho Pode ganhar uma oportunidade Em breve Fiquem de olho Vitinho lateral direito Do Botafogo em breve Deve ganhar uma oportunidade Na seleção brasileira Ainda mais Que ele deve se destacar Muito no Botafogo O Botafogo Do Arthur Jorge Joga muito com os laterais Alex Teles e Vitinho Devem se destacar muito No Botafogo Quando tiverem Uma continuidade maior De jogos Muito bom O jogador Gosto do Vitinho E por último O Júnior Santos Né cara O Júnior Santos Se lesionou Passou um período Agora se recuperando Voltará Nesse mês que vem Em outubro E o Júnior Santos Se voltar Daquela forma Que ele estava Ele tem que ganhar A oportunidade Na seleção brasileira Rápido Muito agressivo Na última linha De muitos jogadores Para a seleção brasileira Mostrando a sua força Como o Botafogo Mudou Há pouco tempo atrás Não se pensaria Em nenhum jogador Do Botafogo Para jogar Na seleção brasileira Agora o Botafogo Tem quatro jogadores Na pré-lista E tem outros jogadores Com potencial Para vestir a camisa Da amarelinha Comente mais Para o nome de vocês Eu fico nessa Abração do Francesco Foi nóis e fui